O senhor esqueceu de enviar documentos no seu imposto de renda? Mas quais documentos? As despesas com o alimentando? Mas o senhor tem alimentando? Quem é o senhor alimentando? O seu cachorrinho? Não, o seu cachorrinho não pode entrar para deduzir. Ele não pode ser o alimentando. Mas o senhor alimenta o seu cachorrinho? Pode, o senhor pode continuar alimentando o seu cachorrinho. Ele só não pode entrar como dedutível na base do seu imposto de renda, tá bom? Não deixa o seu cachorrinho passar fome não, tá bom?